Novo golpe com táxi fake. Muita atenção a isso aí, eu vou falar como o golpe acontece e vou dar dicas aqui de como evitar que você caia nesse golpe que é um estelionato no final das contas. Acontece o seguinte, você tá na rua, vai lá e pede o táxi na rua, ele tá passando, você entra. O carro tem identificação de táxi, placa vermelhinha e tal, aparentemente tudo certinho. Mas na verdade ele pode ser um táxi fake, ele vai te dar um golpe. Atenção, quando acaba a corrida, você vai pagar no Pix, por exemplo, ele diz que não aceita Pix, ele não tem Pix. E aí você vai pagar no cartão, o cartão não passa, ele dá, me dá o cartão aqui que eu vou tentar. Nessa hora que ele pede o cartão pra você, ele troca o seu cartão por outro, ele tem vários. Já foram pegos vários taxistas fake desse, com vários cartões, e aí ele pega o cartão, troca por um igual e te dá. Você não percebe, sai do carro, quando vê, ele tá usando teu cartão, tá sacando dinheiro, porque quando você digitou a senha, ele, ou a maquininha que ele usa, gravou a senha, ou ele olhou e viu a senha sendo digitada, ou ele tem uma câmera no carro que viu a senha. Então, muito cuidado, muita atenção a isso. Qual é a saída? Evite pegar táxi na rua, pega no ponto de táxi, não entregue seu cartão na mão do indivíduo, nunca, não deixe dinheiro parado na conta, nunca também, porque vai facilitar o trabalho dele. Se você for vítima, faz o BO online e bloqueia seu cartão imediatamente, beleza? Cuidado, passa pra todo mundo isso aí.